Vou pegar a aventura de vocês Vou pegar aqui Gatsuki e ela do teu braço, tá? Gatsuki e ela do teu braço, já tô? Os oficiais que foram abatidos já foram resgatados? Positivo, já foi resgatado Positivo Só preciso de um oficial pra pegar atacou madeiros Tá com você pegando Eu busco aqui na DP que eu busco Eu vou com ele pra deixar na vila Obrigado, olha Tá bom Mota, já fica sem a porta Eu drop tático Acho que eu tô de apetite, mano A propa do DS rasga, esqueça tudo Turquia Só porque o outro lá tá aí Acho que vai fazer o que quiser Aqui é oficial, mano Se fosse um quebra entre eles Ela sabe, cara Eu tô com a gente abaixo Se tivesse alto seria da hora Mano, é assim Eles tão procurando geras, tá ali, ah? Pra manter view é... Tipo eles tão Tentando Tipo geralmente Tipo eles tão É tipo geralmente as